Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O leite e os derivados são alimentos muito consumidos no mundo todo. Aqui no Brasil, esse mercado está em expansão. Dados da pesquisa de produção pecuária divulgados pelo IBGE revelam que no ano passado foram produzidos 32,1 bilhões de litros de leite em todo o país. Minas Gerais teve o maior número de vacas ordenhadas com a maior parte da produção nacional. Em segundo lugar, está o Rio Grande do Sul, seguido pelo Paraná e por Goiás. Com o aumento da produção e do consumo, cresce também a preocupação com a qualidade do leite que vai para a mesa dos brasileiros. Para falar sobre o mercado e a produção de leite no Brasil, recebo aqui no estúdio o analista da Organização das Cooperativas Brasileiras, Gustavo Beduski. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade. Também está conosco o mestre em nutrição humana da Universidade de Brasília, Márcio Antônio Mendonça. Olá, Márcio, também é um prazer recebê-lo. Prazer, meu, bom dia. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre o mercado e a produção de leite no Brasil. A 60 quilômetros de Brasília, os funcionários dessa fazenda estão de pé todos os dias, antes mesmo do dia clarear. O motivo é esse aí, a ordenha do leite. Independente da tecnologia, o sistema de produção não muda e tem hora pra acontecer. É de manhã bem cedinho que o trabalho começa. A ordenha mecânica funciona da seguinte forma. As vacas entram aqui de 3 em 3, os bezerros mamam um determinado tempo, depois essa gradezinha é fechada. Logo em seguida, é colocado então as teteiras, por onde o leite é sugado. Luciano, quantos litros mais ou menos por dia? Olha, a produção da fazenda hoje está em torno de 400 litros, em duas ordenhas, né? A gente faz uma ordenha na parte da manhã e uma ordenha na parte da tarde. O leite segue por uma mangueira direto para o reservatório e daqui é vendido para indústrias do ramo laticínio. Bom, o leite sai diretamente do animal e cai na tubulação de inox a vácuo, né? Que é o sistema de ordem mecânica e vai diretamente com o resfriador, né? Onde o leite é rapidamente resfriado, preservando assim a qualidade e a higiene do leite. A produção nacional de leite no Brasil chegou aos 33 bilhões de litros no ano passado. Já o consumo atingiu a média de 177 litros por pessoa, quase 200, número recomendado pelo Ministério da Saúde. Mas para obter a qualidade do laticínio, é preciso administrar os animais de acordo com o período de produção de cada um. Bom, vacas leiteiras são vacas que são trabalhadas geneticamente para ter uma longevidade maior, para ter um tempo maior de vida produtiva. Então, se tem animais produzindo dentro da raça, com 20 anos de idade, mas não é o seu pico de produção. Então, os animais têm o seu pico de produção mais ou menos na terceira cria, quarta cria, quinta cria. Depois, vai perdendo um pouco o potencial produtivo e aí vai se substituindo esses animais por animais mais novos entrando, fazendo assim uma reposição. Gustavo, então o mercado de leite, de derivados, está em franca expansão aqui no nosso país mesmo? Na verdade, sim. A produção está crescendo bastante, o consumo cresce também em um ritmo bom. Se a gente olhar a média dos últimos 20 anos, a produção cresce em um ritmo um pouco mais acelerado do que o consumo. Mas o consumo tem acelerado nos últimos, vamos dizer, nos últimos 10 anos tem acelerado um pouco mais. Por quê? O consumo é a influência do quê? Do hábito de consumo da população e também do poder de compra. É uma interação dessas duas coisas. Então, se a gente olhar por esse lado do poder de compra, tem melhorado sim, é óbvio que está melhorado, a gente tem visto. Então, tem aumentado, tem um ponto muito favorável ao aumento do consumo de lácteos. E com isso, vai criando nas novas gerações um novo hábito de consumo. Então, aumentando sim, com certeza, o consumo de lácteos da população brasileira. Falamos lácteos, leite fluido e os derivados, queijos, iogurtes, etc. Agora, Márcio, qual a importância de leite e derivados para a saúde? Pois é, a gente sabe que o leite, ele tem 87,1% do leite é água. Mas nós temos a constituição sólida do leite, que é muito importante. Proteína de alto valor biológico, que é a caseína. Albumina e globulina, que estão presentes também no leite. Presentes na ricota, depois do que é processado através do soro, a ricota. Então, assim, é um alimento de primeira necessidade, muito usado por crianças. Então, altamente proteico, um alimento altamente proteico e com alto teor de cálcio. Agora, Márcio, em termos nutricionais, o leite de cabra, o leite de vaca, o de búfala, é a mesma coisa? É assim, a constituição dos componentes são os mesmos. O que varia entre um leite e o outro é a concentração desses constituintes. O leite de vaca, ele é mais caseinoso, tem a proteína caseína. O leite de cabra, ele é mais albuminoso, tem um outro tipo de proteína. Então, mas varia as concentrações, mas os constituintes acabam sendo mais ou menos a mesma coisa. Gustavo, e a nossa produção e exportação, como estão? Bom, a produção brasileira, como eu disse antes, cresce. Só um termo de comparação que chama bem a atenção. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu cerca de 11 bilhões de litros de leite a produção. Isso equivale à produção total da Argentina. Só o crescimento do Brasil é equivalente à produção total da Argentina. Então, isso é um número impactante. E a exportação brasileira, ela foi numa crescente de 2004 a 2009. Foi numa crescente de 2004 a 2008, desculpa. Uma crescente muito forte. 2004 foi o primeiro ano que o Brasil teve um saldo de balança comercial positivo. Teve um saldo de cerca de 12 milhões de dólares. E 2008, nós chegamos a exportar mais de 540 milhões de dólares. Foi o boom da exportação brasileira. Só que 2008 teve a crise econômica internacional. E aí afetou, sobremaneira, nossas exportações. Por quê? Primeiro ponto relevante. O leite, os lácteos em geral, o volume exportado, comercializado internacionalmente, corresponde só a 5% a 6% da produção mundial. Então, um volume muito pequeno que é comercializado internacionalmente. Qualquer mudança que tenha nesse cenário afeta, sobremaneira, as exportações de todo o mercado. E naquele ano, 2008, segundo semestre, crise do subprime americano afeta toda a economia mundial. O que acontece nesse momento? Quando afeta as economias de todo o mundo, há um recrudescimento das políticas protecionistas. Então, todo mundo começa a se proteger. Por quê? A maior parte do leite é consumida nos países mesmo. Quem produz, consome a maior parte. A exceção Nova Zelândia. Então, todo mundo começa a se fechar e começa a dificultar esse comércio internacional. Os tradicionais, players internacionais, tradicionais, continuam comercializando. Mas os novos, como o Brasil era no caso, têm dificuldades de colocar seu produto. Então, foi numa queda. Depois tem as questões cambiais, também começaram a impactar. Então, houve uma descendência, um decrescimento, quer dizer, nesse valor das exportações e, consequentemente, no volume exportado. O ano passado, nós fechamos com praticamente 120 milhões de dólares em exportação. Que também ainda não é dos piores, mas temos muito a melhorar. E, Márcio, a gente sabe que existem muitos, não sei se eu poderia chamar de tipos de leite. Qual a diferença do leite tipo A, tipo B, tipo C? Tem diferença? Tem diferença para a legislação, tem diferença. E, tecnicamente, também. Basicamente, a diferença entre os leites A, B e C é na quantidade de micro-organismos. E na obtenção também desse leite. Então, há critérios da legislação a nível de, mais basicamente, higiene, que vai qualificando, desde a obtenção, o leite A. Só para ter um exemplo. O leite A, ele é ordenhado nas próprias granjas leiteiras, não tem contato nenhum manualmente. Ele sai da teta do animal por ordenhadeira mecânica, já vai para o processamento, vai ser pasteurizado e envasado a vácuo. Sem nenhum contato com o ar e nem manipulação. O tipo A. O tipo A. Então, ele tem uma contagem microbiana menor. Você concorda comigo? Em relação ao leite B. O leite B já pode ser ordenhado na fazenda, resfriado e pode ser levado para a indústria posteriormente. Já tem uma quantidade de micro-organismos maior. E o leite C, vamos dizer assim, comparado com o A e o B, é aquele que tem condições menores de higiene e tem uma carga bacteriana, consequentemente, maior. Isso não quer dizer que vai fazer algum malefício para a população. Pode consumir perfeitamente, que não tem nenhum problema de se consumir leite C, A ou B, não tem nenhum problema. O Marcio colocou muito corretamente. É permitido pela legislação, porém, sem nenhum prejuízo à saúde pública. Exatamente. Porque, como eu falei, você tem um leite de maior qualidade do que outro, mas não significa que o leite C também não tenha qualidade. O importante é o beneficiamento, a pasteurização desse leite, que é um binômio tempo-temperatura, onde vai ser destruídos, tanto no leite A, B e C, os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doença para o ser humano, e aqueles micro-organismos alteradores de alimentos. Eles são destruídos no processo de pasteurização, tanto no leite A, B ou C. Entendo. Eu pergunto porque, antigamente, a gente comprava o leite no saquinho e, quando a gente chegava em casa, tínhamos o hábito de ferver o leite. E, hoje em dia, isso não ocorre mais. Por quê? Porque o consumidor, nada mudou tecnologicamente. O leite do saquinho, ele era pasteurizado e hoje ele continua sendo pasteurizado. O que mudou é uma maior informação ao consumidor, que hoje ele já sabe, que não tem necessidade dele ferver esse leite, porque a pasteurização já é o binômio tempo-temperatura que garante a destruição dos micro-organismos patogênicos. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas, agora, vamos para um breve intervalo e, daqui a pouco, estamos de volta com mais Meio Ambiente por inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por inteiro, que hoje fala sobre a produção e o mercado de leite no Brasil. Participam do programa o analista da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Gustavo Beduski, e o Mestre em Nutrição Humana da Universidade de Brasília, Márcio Antônio Mendonça. Gustavo, no bloco anterior, o Márcio chegou a falar um pouquinho sobre essa legislação que rege a produção e o mercado de leite. Fala um pouquinho sobre essas normas. A norma vigente hoje é a Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura. Então, ela prevê a qualidade desde a produção na propriedade, quais são os requisitos na produção na propriedade, transporte e até a produção na indústria. Então, tem todo um regulamento técnico para se estabelecer o que é o leite brasileiro nesse sistema. Então, tem parâmetros. E esses parâmetros têm evolução. Então, nós vamos ter evolução assim, nós temos uma carga bacteriana, hoje em dia permitida, de 300 mil. Isso. E contagem de células somáticas também. E depois isso aí vai... tornando mais rígido até 2016. São passos que vêm à frente para ter uma evolução na qualidade do leite brasileiro. E isso daí vai... Já vem... A Instrução Normativa 62 é uma continuidade da Instrução Normativa 51, de 2002, que foi aplicada em 2000... Entrou em vigor em 2005. Depois, em 2000... No final de 2011, entrou em uma revisão e foi publicada, então, no final de 2011, essa revisão que veio à Instrução Normativa 62, que está em vigor até o presente momento. Está para sair uma nova revisão, porque tem alguns pontos que o setor produtivo questionou junto ao governo, teve uma conversa, um debate franco entre as duas partes, então, vai haver alguma revisão mais, alguns ajustes mais pequenos. O grosso já foi determinado, que são os patamares para a evolução da qualidade do leite em Brasil. Só para complementar o que o Gustavo disse, décadas atrás, o leite era pago ao produtor basicamente pelo teor de gordura. E, com a exigência do mercado consumidor, a gente precisou... Por isso que a legislação foi melhorando. Por quê? Precisaria de um produto de melhor qualidade, não só a nível de matéria gorda, de gordura, mas a termos microbiológicos. Então, por isso que a legislação foi ficando mais rigorosa, para que o produtor de leite se adequasse para produzir um leite de melhor qualidade, não só a nível de análises físicas, mas também de microbiológicas. Para ter um leite com uma carga microbiana melhor, mais desejável. E só para complementar também, o pagamento hoje que se realiza, que as grandes se realizam, paga por volume, teor de sólidos, que daí vai gordura e proteína. Por que também interesse por isso? Porque há um maior rendimento industrial, ou seja, eu preciso de menos quantidade de leite para produzir o mesmo quilo do produto. Entendo. Quanto maior o teor de sólidos, melhor esse rendimento industrial, melhor para a eficiência dele produtiva. Tem muita gente que, durante alguns anos consumindo leite, descobre que tem alguma intolerância à lactose. E aí opta por outros produtos similares. Esses produtos, eles têm o mesmo valor nutricional do que o leite comum que a gente está acostumado a tomar? Pois é. Eu sempre, quando vem essa questão abordada, eu sempre coloco o seguinte, que o leite, Quando a gente fala leite, é até um esclarecimento que eu faço. Quando a gente fala leite, leite, na legislação, qual que é o conceito de leite? É o fluido obtido das glândulas mamárias de fêmeas mamíferas. Mamíferas. Então, isso é leite, né? Então, outra coisa, né? Proteína de origem vegetal não é leite. Ou seja, não existe leite de soja. Não existe leite de soja. Então, para ficar mais usual para o consumidor entender, usa-se essa expressão, entre aspas, leite. Mas a gente sabe que toda proteína vegetal é extrato solúvel. Extrato solúvel de soja e assim por diante. Proteína vegetal. Então, leite é proteína animal. Leite é extraído das glândulas mamárias de fêmeas. Então, é o leite. Então, o alimento mais completo é o leite. Por quê? Ele tem proteína ideal, a concentração ideal para o nosso organismo, gordura, sais, a lactose, que é o açúcar. Então, está em equilíbrio todos esses sólidos para o nosso sustento. Agora, no meu ponto de vista, o leite de soja, vamos dizer assim, o extrato solúvel de soja, ele vem em auxílio ou quando a pessoa deseja produzir proteína vegetal em substituição ao animal, por questões culturais, ou uma restrição médica, né? No caso da intolerância à lactose, ela precisa de consumir a soja, né? O extrato de soja que não tem lactose. Então, em substituição. Mas, eu volto a frisar que o alimento mais completo a nível de proteína, sais, gordura, é o leite. Gustavo, a gente falou sobre essa questão da qualidade, não é? E você falou um pouquinho das exportações. Como é que o leite brasileiro é visto lá fora? Bom, isso é até interessante que nós estamos começando agora, numa parceria OCB, Apex e o MDA, um projeto setorial para a promoção das exportações dos lácteos brasileiros. Então, esse vai ter um assinado agora, dia 21 próximo, um convênio, um protocolo tripartite entre essas três instituições com essa finalidade. Então, vai ter um braço OCB, Apex, para a promoção do mercado, e um braço OCB, MDA, para trabalhar a produção. Mas a sua pergunta, como é que o mercado vê? É engraçado porque tem muito país que não sabe que o Brasil é produtor de lácteos. Então, nós temos que trabalhar muito essa imagem ainda. Então, essa tem que ser vista lá fora, tem que ser divulgada lá fora. Mas os países onde a gente atua, obviamente, nós temos que seguir as legislações locais, os requisitos locais, e aí nós temos que colocar, obviamente, separar a parte do leite para a exportação e trabalhar isso aí mais. Então, é esse que vem o braço com o MDA, para trabalhar, aumentar essa quantidade de leite produzida com qualidade, como muito bem disse o Márcio. Tem que ter uma qualidade, e lembrando que eu disse também, para ter o rendimento industrial, para chegar lá fora e ser competitivo. Então, nós temos que trabalhar toda essa cadeia. Não adianta eu só pensar em exportação. Tem que trabalhar a base, tem que trabalhar a produção, e o aumento da produção e o aumento com qualidade, para atender todos os requisitos e ter um melhor rendimento e ser competitivo lá fora. Mas, assim, nós temos que trabalhar muito a imagem do Brasil lá fora. O Brasil, até pouco tempo atrás, era um importador líquido, ou seja, nós éramos tidos como importadores. Chegamos na década de 90, sendo um dos maiores importadores de leite do mundo. Hoje em dia, estamos revertendo essa curva. Vários fatores contribuíram para isso, mas nós temos que trabalhar muito mais ainda. Agora, Márcio, quais são as dicas que você daria para o consumidor, na hora que ele chega no supermercado e vai escolher o tipo de leite que ele quer consumir habitualmente? Depende do que ele está buscando. Por exemplo, uma pessoa que não quer o leite muito gorduroso, que tipo de leite? O desnatado. O integral, ele tem um teor de gordura mais forte. Os enriquecidos com algum tipo de vitamina. Fala um pouquinho sobre isso. Ok. O que você acabou de dizer. Então, ele vai escolher aquilo que ele está procurando. Por isso que é importantíssimo o consumidor, ele está hoje afiado com os conhecimentos. Que tipo de leite ele precisa e ele conhecer para, na hora que chegar no mercado, ele saber a opção que ele precisa. Se ele tem restrição para gordura, por algum motivo ele precisa de dieta com baixo teor de gordura, ele vai escolher um leite desnatado ou um leite semidesnatado. Pasteurizado ou o leite UHT, que é o leite esterilizado. Se ele não precisa de uma redução de gordura, ele pode escolher um leite integral, que tem 3% de gordura. Agora, se ele é criança, por uma orientação médica, ele precisa de um produto enriquecido com vitaminas, ele vai adquirir um produto. Lá na prateleira tem. E é obrigado, por legislação, conter no rótulo. Esse produto é adicionado de vitamina A, de vitamina D, de ferro. Então, a gente chama de produtos funcionais. Ele precisa, de acordo com aquele público, com aquela especificidade daquele consumidor, ele adquire aquele leite. Por isso que hoje tem várias opções para aquela característica específica que aquele consumidor, naquele momento, precisa de estar utilizando. Até a questão da intolerância, hoje em dia você tem os non-lac, sem lactose. Tem esse processo industrial de você diminuir, pelo menos. Diminuir ou tem até processos de eliminar a lactose para evitar continuar tomando leite, mesmo tendo intolerância à lactose. Isso. E é importante também salientar que essa intolerância, ela pode ser, a gente chama de intolerância zero, que é total, e pode ter uma intolerância parcial. Então, um consumidor que tem uma intolerância parcial, às vezes ela não pode beber leite, porque tem um teor de lactose alto, mas ela pode comer queijo, tomar iogurte, por quê? No processo fermentativo desses produtos, as bactérias degradam um pouco da lactose, diminuem o teor de lactose, fazendo com que ela, às vezes, não pode beber leite, mas pode consumir os subprodutos, né? Tipo iogurte, o queijo. Entendo. Agora, o Márcio falou uma coisa que eu fiquei um pouco curiosa. Então, pasteurização é diferente do leite UHT, como assim? A pasteurização, o Márcio pode explicar muito melhor, porque ele tem muito mais conhecimento, mas você leva a 75 graus. 75 graus por 15 segundos. E o UHT você leva a uma temperatura superior a 100 graus por um tempo muito mais curto. 140 graus por 3 a 5 segundos. E no que isso interfere com relação ao leite? O que muda isso, a pasteurização do leite UHT? A pasteurização, você está pasteurizando, ou seja, você está matando só a flora patogênica, ou seja, causadora de doenças e alteradoras de alimentos. Isso é na pasteurização. Por isso que a gente fala que sempre que tratamento térmico é um binômio, tempo e temperatura. Por 75 graus a 15 segundos, você inativa micro-organismos patogênicos e alteradoras de alimentos. Agora, no caso do UHT, você esteriliza, ou seja, 140 graus por 3 a 5 minutos, você destrói toda a flora do leite, tanto a patogênica quanto a outra. Então, você elimina 3 a 5 segundos, você elimina toda a flora microbiana do leite. Então, por isso que chama esterilização. Entendo. O consumidor está muito acostumado a, claro, checar a validade do leite, a caixa, aquela coisa toda. E os supermercados costumam normalmente fazer umas promoções quando a validade já está ali, não perto de expirar, mas um pouco mais próxima, não é? Se está dentro do prazo de validade, não tem problema algum com o consumo do produto. Você sempre, como em qualquer produto, tem as marcas que você conhece, que você confia, que você tem, é do seu agrado, do seu paladar, é segurança, tem as marcas. E ali é procurar essas marcas e dentro do prazo de validade, dentro do consumo, por exemplo, na minha casa, se eu levar uma caixa que vai vencer semana que vem, está tranquilo, porque o que nós consumimos, eu, minha esposa e meu filho, uma caixa vai em uma semana tranquilo. É. E o leite que é vendido nos supermercados, ele tem que ter um selo, não é, de registro, provando que aquele leite foi produzido dentro das normas estabelecidas, dentro da qualidade exigida, como é que é isso? Vamos lembrar, legislação, se qualquer produto animal, para ser comercializado dentro de um município, tem que ter o serviço de inspeção municipal. Se ele vai passar de um município, mas não vai sair do estado, tem que ser o serviço de inspeção estadual. Se ele vai passar de um estado para o outro, tem que ter o serviço de inspeção federal. Então, normalmente, quando a gente vê os leites UHT, aqui em Brasília, a produção não é grande, então, você vê, normalmente, tem CIFI, ou vindo de Goiás, de Minas, Rio Grande do Sul, de qualquer lugar, tem que ter CIFI, porque ele passou de um estado para o outro. E aí, segue todas as normas do Ministério da Agricultura que rege o que tem que ser, em termos de qualidade e tudo mais, de acondicionamento, tudo é regulamentado. Então, ele tem que seguir essas normas para ter o CIFI, o CIFI aprovar para aquele produto. O serviço de inspeção aprova para cada um dos produtos. Então, ele tem que ter toda essa regulamentação para ser comercializado entre os estados. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Agradeço a oportunidade e colocamos sempre à disposição. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.